Vem no meio de um velho sapatinho, não tenha pressa Vem no meio de um velho sapatinho, não tenha pressa Vamos aprender, o Zanahok no Morejão Você vai ver, alô galera preste atenção Pega a gatinha, não tenha pressa Você vai ver, alô galera preste atenção Pega a gatinha, não tenha pressa Dá uma rodadinha, não tenha pressa Pega a gatinha, não tenha pressa Pega a gatinha, não tenha pressa Vem no meio de um velho sapatinho, não tenha pressa Se não vai seguir, chega na palmação Eu vou ensinar a nova lição Bata na palma da mão E cante com o Morejão Bata na palma da mão E cante com o Morejão Coré, socó da força Foré, coé, qualé, qualé Coré, qualé, qualé Sou da força Sou da força Sou da força